Vamos lá então, agora é contigo, salve meu irmão, LC do primeiro, isso? Isso, prazer aí, obrigado pelo convite. Capaz, tamo juntos. E é isso aí, LC do primeiro, agora né? Por quê? Porque... Já vamos começar assim já, porque era Saldanha, né? Tô sabendo que era Saldanha, e agora trocou pra LC do primeiro. Cara, eu mudei pra LC, foi meio uma loucura né, porque tipo, o Saldanha já tinha umas músicas já que estavam andando já, e eu mudei, porque já tinha na época já um outro Saldanha lá em São Paulo, e daí tipo, eu, cara, quero fazer um negócio mais, mais diferente, quero algo sem, tipo, ter alguma chance de ser secundário, ou tipo, confundirem o cara, tipo, né? Mas cada um no seu corre também. Tá, mas por que LC do primeiro? Cara, LC porque meu nome é Lucas. Ah, imaginei. Daí já desencaixou tudo. Sim, já morreu aí. É. E aí do primeiro? Cara, do primeiro é uma história meio louca, tá ligado? Porque tipo assim, do primeiro é tipo, tá bom o sonho? Tá. Do primeiro tem alguns DJ, que não sei se já deve ter vindo aí, TH do primeiro, Rô do primeiro, são os mandos de BH, gente boa. Sim. Mas daí, tipo assim, muita gente acha que é por causa disso, mas não é, porque tipo, tem uma história que eu morava no interiorzão, um tempo atrás, e daí tipo, tinha vários Lucas na minha rua, e tipo, às vezes pra localizar, falava, ah, chama o Lucas do primeiro bloco, aí ficou, LC do primeiro. Ah, é porque era do primeiro bloco do... É, meio idiota a história, mas é, chega a ser engraçado, porque algumas pessoas acham que é por causa de um estilo que eu costumo fazer, né? Sim. Mas não, é por causa, realmente, é dessa história aí. Que bacana. Quantos anos tem, mano? Cara, quantos que eu pareço ter, tu acha? Ah, tu deve vinte e poucos anos, hein? Tem vinte e dois. É, tu é super novo. E quando é que tu começa, mano? Quando é que isso te inspira? O que que te inspirou pra ser DJ? E quando que tu começou? Cara, eu comecei a ser DJ quando eu vi alguns amigos meus, da época da escola até, até mais velho que eu, quando foram, quando eu saí junto pra eles e vi que o negócio, tipo, passava uma emoção, transmitia, era um negócio diferente, porque, tipo, os caras ficavam lá em cima no palco, a galera curtia o som, agitava o pessoal, eles que passavam a vibe do negócio, aí eu comecei a ficar interessado, né? Tanto que daí, nessas oportunidades, meu amigo me levava pro show dele, eu até falo o nome dele, Bernardo Ramos. Falar o que tu quiser, mano. Já, já, aí que começou a parada. Aí já me levou até pra praia, já, já ajudei ele numas mãos, tipo, meio que de produção mesmo. Aí foi que eu comecei a pegar o interesse de estar parado, entendeu? Quantos anos tinha? Ah, cara, faz uns quatro, cinco, cinco anos acho que é muito até, faz acho que uns quatro anos. Então é recente. É. E quando é que tu, tu já começou, tu começou estudando, tu já pegou um IPC na mão e foi ver como é que era, como é que funciona, teve alguém que te ensinou? Então, o meu nome era só da MPC, né? Mas era só da MPC, o lance da MPC não é nem pela MPC, o MPC era porque faltou alguma coisa no nome, aí eu tinha que complementar. Aí eu botei MPC, acho que até por isso foi um dos motivos de eu mudar pra ele ser, porque tipo, pô, MPC, eu não gostava muito da sigla da MPC também, tipo, eu achava que tirava um pouco do negócio artístico, parecia que o cara era DJ de baile, entendeu? Tipo, de MC. Aí eu queria fazer um negócio mais, pô, mais profissional, melhorzinho, tipo, entendeu? E daí eu mudei pra ele ser do primeiro, que daí, aí foi onde eu, tipo, cortei o Saldanha dos negócios, o MPC, né? Entendi. O, tu estudou, quem é que te ensinou, tu começou sozinho? Cara, então, tipo, eu comecei vendo esse meu amigo, né? Comecei a pegar bastante referência, eu ia bastante em festa naquela época. Então, tipo, eu via as pessoas, eu comecei a aprender vendo os caras e comecei também a fusão, né? Não tem, não tem segredo. Comecei a fazer o negócio e comecei a pegar gosto. Daí eu comecei a produzir depois. Então, foi, tipo, as coisas foram meio escadenciando num degrau, não comecei, tipo, do nada tudo. Eu comecei a produzir muito depois. Tipo, um ano depois. Sim, mas tu começou a tocar já baile? Já começou a tocar, fazer show? É, foi o primeiro show. Depois que eu comecei a produzir e fazer produções, no caso. Ah, tu começou produzindo primeiro? Não, não, foi depois. Ah, tá, entendi. É porque normalmente tem gente que começa produzindo e depois começa aquele show. Eu, na verdade, fui o contrário. Eu comecei a tocando em referência desses meus amigos aí e depois eu comecei a produzir. Entendi, entendi. Claro. É, a maioria da galera que a gente conhece começa realmente, começa, produz primeiro e aí depois vai pro baile pra fazer até muitas deles com as próprias, suas próprias músicas, né? E quando tu começou lá, quando é que foi o teu primeiro baile? Teve alguém? Nossa, cara. Eu não lembro se eu te perguntei. Essa aí é difícil. É, o teu primeiro bailezinho assim que tu fez, que tu foi o DJ da festa, vamos botar assim. Cara, o primeiro show que eu fiz foi num... Pouquinho. Pode falar, é que tá regulando o... O primeiro show que eu fiz foi lá no meu colégio, onde esse meu amigo DJ já fazia já fazia o corre dele, aí a gente meio que fez um bailão assim de formatura de terceiro ano pra acabar o negócio. E daí eles me botaram pra tocar, só que daí tipo foi cinco horas, então hoje em dia não existe cinco horas, né? Sim. Porque tipo, eu normalmente quando toco, eu não gosto de deixar toda a música tocar até o final, porque tipo dá, tipo, pô, tu já escutou na música, tu já quer trocar, tipo, tu não aguenta até o final. Então no baile eu levo meio essa concepção de, tipo, mudar a música já no meio da música, na parte repetida eu já troco, já faço a mixagem. Porque, só que quando tu faz isso, é muito mais música, né? Do que se tu fosse deixar uma música inteira. Então por isso que eu te falo. Se um set teu vai ter dez músicas, tu vai botar trinta. É, então uma hora acaba sendo muito. Então é, quer dizer, cinco horas, né? Porque normalmente eu toco uma hora. Às vezes a gente toca, tipo, uma e meia, duas, até vai, tá tranquilo. O cara dá uma cadenciada no tempo, tem mais outras músicas também. Mas eu digo no... Acho que pra potencializar o baile, deixar ele no meio, pra cima sempre, tem que ser... É isso, cinco horas é muito difícil. Porque, né, tá engajando e tem às vezes músicas que já foi, tu vai ter que botar de novo. Entendeu? A galera pede muito, né? Aí tu tem que repetir muitas vezes. DJ não é Spotify, mas... É, exatamente. É que eles pedem às vezes umas músicas, quando o cara tem ele faz a boa, mas às vezes não, né? Tipo, pô... Não temos. E aí não tá no set. Tu montou... Tu já montou um set pra ti? Ou tu vai muito pelo que a galera... Tipo, tu chega no baile e dá uma olhada, tipo, ah, tem mais nego velho, tem mais gurizada, vai rolar mais isso, vai rolar... Ou tu toca algumas pra sentir o público, como é que tu faz? Tipo, tem muito isso do feeling, de tu meio que perceber o que o pessoal gosta mais, tipo, do ambiente que é, né? Mas normalmente eu, tipo, hoje em dia eu tô começando ali com uma, duas, e depois dessas duas eu já começo a... Pelo feeling, pelo tipo, ver o que o pessoal tá preferindo, porque não tem... Tipo, se tu começa a fazer uma playlist, todo baile vai ficar manjado e aí vai acabar aqui... Claro. Ficar chato, né? Claro. Então, tipo, eu sempre tenho umas duas preferenciais, que é só pra começar, pra dar o segmento. Da onde que eu vou. Pra te ver onde tá... Ou se é... Entendeu? Normalmente o teus baile, agora um... Normalmente o teus baile é mais galera nova, é mais... Galera mais antiga. Antiga é que eu digo, acima de 30 anos, pra mim já é mais... Nego velho. Mais antigo, é. Pô, qual é que é? Não, não. Nego velho. Bah, me abacalhando assim. Não, mas já é mais antigo, já vai escutar um... Vamos dizer, tu toca funk? É funk. Mano, tipo, eu sou open format, eu comecei open format. Open format é, no caso, vários estilos. Ah, toca... Mas é que, na verdade, o preferencial meu e tanto da galera hoje em dia é o funk, né? É, galera mesmo. Não adianta. Hoje em dia, principalmente nas festas que eu vou, que é uma gorizada mais, tipo, vamos dizer assim, 16, 17 mais. Uhum. Entendeu? Então não tem como tu chegar lá e tocar um rock, um... um negócio assim, tá ligado? Que é fora. Mas tu já tocou? Eu... Como assim? Tu tem sets, tipo, de rock, vamos botar assim? Não, não. Se numa... Ah, numa festa... Cara, uma galera mais velha, assim, eu já toquei, foi lá na Rino Bar com esse meu amigo aí que eu te comentei, que na época era uma galera mais velha, tipo, uns 26 anos, 30. E, tipo, era uma época que tu tinha que cadenciar, não dava pra botar muito palavrão. Uhum. Então tu tinha que botar umas músicas da época lá, do bumbum e do... no máximo, porque senão ficava... Botar eu, tchan, botar essas coisas mais... De rocha, ficava... Sim. Entendeu? E daí... Como é que foi a pergunta? Eu esqueci, desculpa. Não, se tu tinha essas playlists de rock, essas playlists mais aleatórias, assim, ou não. É, normalmente era um reggae, um reggaeton, um negócio assim pra... Mas, tipo, rock e tal, eu nunca cheguei a tocar já. Na verdade, a minha família, ela tem um vínculo. Por mais que eu seja de funk e até algo diferente, eles tiveram um vínculo, assim, com a música e com o rock. Tipo, meu avô tocava, meu pai também tocava. Banda de rock? É. Na verdade, meu pai teve banda. Então ele tocava lá, Banda Sal também era o nome da banda dele. E meu avô tocava também ali. Na verdade, minha família, a maioria... Grande parte é músico, assim, digamos, que, tipo, tocava alguma coisa ou tinha um negócio. E eu peguei esse caminho, mas... Veio do sangue já a coisa. É, mas foi um caminho diferente, porque, tipo, o meu avô, ele até na época tinha me dado uma guitarra, eu tinha até feito umas aulas de guitarra, mas... Acabou que não peguei muito preço, sabe, cara? Foi. É, não peguei muito preço no negócio. Mas ele tinha... Eu consegui uma controladora com o tempo, né? Uma DDJ... Na época não era nem um DDJ que se chamava, era só controladora. E daí ela ficou parada um tempo, aí depois eu comecei a pegar interesse e foi bem, tipo, na época que eu comecei a conhecer meu amigo, hein? Mas teu pai, quando os teus pais, teu avô, tocava, não te interessava em tocar em banda e essas coisas também? É que eu era muito novo, não era nem da minha época isso aí. Entendeu? Então, tipo... Vá, tá me abacalhando. Eu tô zoando. Eu falo que, tipo, eu não era nem nascido, tá ligado? É isso que eu falo. Mas o cara tocar uma guitarra, uma... Tô vendo que tem uma guitarra ali. Sim, tem um violão. Mas o cara tocar uma guitarra e um violão sempre influencia. É conhecimento, né, cara? E hoje em dia, tipo... E pra pegar menino. É, hoje em dia eu não sei. É, não entende. Não, tô brincando. Mas é bom, cara, porque no negócio de produção, talvez se eu tivesse hoje... Se eu fosse um pouco mais velho quando eu comecei, talvez eu teria ficado, porque... É conhecimento, aprender uns negócios, sabe? Então, ter uma base boa ali, tipo... Eu ia te comentar isso. Sim, sim. Que tem uma galera que vai produzir, mano. Produz... Tipo, precisa de uma guitarra. O cara faz, porque sabe, entendeu? Isso agrega. Isso eu acho legal, porque, tipo... Tipo, o funk lá de BH, como eu tava te falando, mano... Hoje em dia, os caras botam violino... O cara que pensou num violino... Às vezes, se tu não conseguiu ali achar um sample específico pra fazer... Ou até, tipo, tu fazendo, o cara vai lá e chama um violinista... Bota o microfone na frente e já tem um violino. Exatamente. Então, isso aí é do caralho, cara. Você pode falar palavrão, né? Claro que pode. E outra coisa, o violão... Vamos botar o violão. A harmonia. Porque o nome disso é a harmonia. Tu aprendendo isso, pra ti, como DJ, é um salto muito grande. Porque se tu aprender a harmonia, né? Tu sabe qual é a nota que o MC tá cantando. Pra te dizer, ô mano, aqui tu tem que subir um tom. Aqui tu tem que baixar um tom. Aqui tu tem que fazer... Entendeu? Sim. Ou se ele subiu, tu sabe que tu vai ter que botar um beat na hora da produção mais... Sim. Mais pegado, né? E é muito importante. A galera que toca harmonia, eu sou apaixonado por corda, né? Eu também sou. Não sei tocar. Só enrola um pouquinho ali. Mas a galera toca muito.